dias melhores, mas por dias que o Senhor Jesus nos fala sobre a maravilhosa esperança. E eu quero orar nesse sentido, abrindo essa reflexão da palavra, orando pela vida das crianças também que vão se reunir, lembrando aos pais, a EBF está aí, fala para os seus filhos trazerem coleguinhas para a EBF via Zoom, eu creio em EBF, escola bíblica de férias, especialmente com crianças convidadas. Então vamos ter esse tempo de oração e reflexão e eu dei essa introdução, esse introito pensando que as nossas crianças vêm aí, os nossos jovens estão vindo aí, os adolescentes estão vindo aí. E eu não penso no mundo que eu vou deixar para eles, porque o mundo que reserva para eles, a Bíblia diz como vai ser, mas espiritualmente nós precisamos preparar o terreno para eles. E esse desafio é meu e ele é seu. Deus querido, obrigado por esse dia, nós louvamos teu nome pelos cânticos cantados, colocamos diante de ti as nossas criancinhas, as nossas crianças maiores, elas tenham um tempo maravilhoso de aprendizado de ti, que elas possam comparecer em massa na EBF e trazer coleguinhas para ouvir do amor de Jesus, porque tudo que foi criado é para ele, por meio dele, para a glória dele. Nós sabemos pai que o mundo está aí e nós queremos preparar os nossos filhos para serem crentes de verdade nesse mundo que os espera. oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, Deus abençoe as crianças, as crianças estão em casa, tem um link para elas lá, ok? Dividido nas salinhas, nas turmas. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 24. capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3, Mateus 24, 3. Eu vou tirar o pedestal daqui que eu apanho um pouquinho dele. Pronto. Mateus 24, 3. Diz assim, no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quando nós estudamos os evangelhos, estudamos os livros, as cartas de Paulo, quando a Bíblia fala em sinal, os profetas falaram em sinal. Recentemente nós falamos do sinal de Isaías 7, 14. O Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá. Como uma virgem conceber? É um sinal, é algo maravilhoso. É sobrenatural, é extraordinário. Por que a Bíblia fala tanto em sinais? O livro de Coríntios nos explica que os judeus pedem sinais? Os sinais foram feitos, realizados, para que o judeu cresce. E nós, gentios, buscamos sabedoria. É interessante isso. Nós vivemos uma época onde as pessoas precisam entender as coisas. Me explica isso. Como assim? Qual é a lógica disso? Já a mentalidade judaica oriental, ela é diferente. Eu preciso de um sinal. Por isso que a Bíblia fala tanto nisso. E os discípulos, Jesus ali no Monte das Oliveiras, aproximam-se dele e falam, qual será o sinal da tua vinda? Qual é o grande sinal? Qual é o grande milagre, o grande alerta da tua vinda e da consumação do século, do fim de todas as coisas? Gente, esse texto foi escrito há mais de dois mil anos atrás. Vamos colocar aí, arredondando, dois mil anos atrás. Os judeus perguntaram para Jesus, qual é o sinal do fim, da consumação do século? Lá atrás, há dois mil anos. Quando eu olho 2020, 2021, eu fico pensando, quanto tempo nos resta? Quanto tempo falta? Estamos nos acréscimos? O VAR deu alguns acréscimos para nós? Na história? E eu gosto da didática do Senhor Jesus. Jesus diz assim, eles respondeu, vê de que ninguém vos engane. Jesus é muito claro, ele diz assim, eu não sou o, ele é o profeta, mas do engano. Pelo contrário, as palavras do Senhor Jesus são muito certeiras. Jesus é muito direto. Ele diz, vê de que ninguém vos engane. Qual é o primeiro sinal? Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Hamashia, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal que Jesus diz, é que viria no meio de Israel muitas pessoas se intitulando o Messias. E o judeu não crê no Messias até hoje, que já foi dado para eles em uma cruz, e esse é o Senhor Jesus. Contei a história aqui do Amir de Safares, um pastor judeu. Ele abriu o jornal, um dia que ele disse assim, na arrogância dele, vou dar mais uma chance para a humanidade, vou me matar só amanhã. Interessante, né? Até na hora de tirar para a prévia, vou dar mais uma chance para a humanidade. Aí ele abre o jornal e lê lá, a história de Yeshua. Yeshua é Jesus em hebraico. Eu queria, quem é esse Jesus? O amiguinho dele tinha convidado ele para fazer um trabalho escolar, para estudarem juntos para o exame, e aí o pai, cristão, vamos dar as mãos, vamos orar. E termina a oração em nome de Jesus. Mas por que você orou em nome de Jesus? Deus precisa de intermediário? Deus precisa de um mediador? E esse pai muito sábio disse assim, pede para o eterno te mostrar quem é Yeshua. E ele abre o jornal e vê lá a história de Jesus. E o pastor que ministrou no dia da conversão dele, hoje é cunhado dele, casado com a irmã dele. Que interessante. E Jesus disse, viram muitos Yeshua, muitos Messias. Viram muitos falsos cristos e enganarão a muitos. Isso é sinal para eles. Isso acontece lá. E já vieram muitos. Eu tenho um livrão assim, está aqui, na biblioteca aqui em cima. Messianismos, os falsos Messias que se apresentaram na história. Muitos. Versículo 6. E ouvireis falar de guerras. Rumores e guerras. Interessante. Guerra era um assunto longe para nós. Hoje parece que é perto. Há provocações. As pessoas falam em guerra aqui e ali. Guerras e rumores e guerras. Vê de não vos assustes, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Porquanto, se levantará nação contra nação. Reino contra reino. E haverá fomes. Haverá terremotos em vários lugares. Pastor, você está lendo o jornal de hoje? Jesus estava com o jornal de hoje aberto. Não. Ele falou isso há dois mil anos atrás. Falando de guerras. Rumores de guerras. Falsos Cristos. Nação se levanta contra nação. Reino contra reino. Porém, isso tudo é o chamado princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Desculpa, gente. Jesus está falando ali para um público 100% judaico. Todos os discípulos foram perseguidos. Todos, sem exceção. Dos doze, incluindo Paulo aí. Todos foram assassinados. Onze foram assassinados. E um indica a história que teria sido colocado vivo num caldeirão de óleo fervente e sobreviveu. Esse era o apóstolo João. Todos martirizados, perseguidos pela fé. E é interessante a literalidade. Jesus está dizendo para aquele grupo ali. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está falando de quem? Da igreja? Ou está falando do povo com o qual ele fala? Que eles seriam odiados de todas as nações por causa do nome dele. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Traição, escândalo, ódio. Nós vivemos a época do ódio. Levantar-se-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu digo que é enganado quem quer. Mas levanta-se falsos profetas, levantam-se falsos profetas que enganam a muitos. E eu quero dizer para você essa noite que a única pessoa que não te engana, não te decepciona, é o Senhor Jesus de Nazaré, autor dessas palavras. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu queria destacar esse versículo, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase não são todos, mas quase todos. Meus irmãos, eu queria desafiar você a viver um 2021 bem diferente. Bem diferente. Presta atenção. Fazer um balanço de 2020 e projetar o nosso 2021. Começamos há um ano atrás aqui os nossos cultos. Começamos então aqui os nossos encontros. Fizemos uma vigília de oração. Fizemos um jantar aqui. Transformamos aqui o nosso salão aqui de culto num lugar acolhedor para evidenciarmos o amor de Jesus para as pessoas. De repente, dia 13, 14 de março, vamos fechar a igreja. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses. E nós vivemos toda essa situação que você está vivendo hoje. Lá para abril, eu escrevi esse texto e eu disse, eu não vou ler isso, eu não vou publicar isso. Cada dia eu mexi aqui, melhorava. E eu queria conversar sobre isso que eu escrevi. Fazendo um balanço de 2020, mas desafiar você a viver um 2021 diferente. Alguém percebe o que está acontecendo? O Covid veio do outro lado do mundo. Surgiu lá na China para ficar um bom tempo por aqui. E como veio da China, talvez você achou que ia ficar só lá na 25 de março, ou na pastelaria, ou na tinturaria, ou no restaurante chinês. Não. Tempos difíceis. Educação à distância, da noite para o dia. Os nossos filhos ficaram em casa. Os universitários, adolescentes, estudantes, ficaram em casa. Todos trabalhando de casa. O chamado trabalho remoto. Da noite para o dia, corridas ao supermercado, que virou o novo shopping center do Paulistano. Lotado. Ontem eu fui no mercadinho, perto de casa. Falei lá para a mulher do caixa, um feliz 2021 para a senhora. Ela agradeceu. Como é que foi o ano? Ah, para nós, daqui foi bom. Muita gente veio no meu mercadinho. Fiquei em casa. Eminência de um lockdown. Um novo rodízio que não deu certo. E começa, então, a perseguição aos chineses que moram em São Paulo. Você culpar um chinês pelo Covid que mora em São Paulo é a mesma coisa que você culpar um argentino quando vem frente fria para o Brasil. Faz sentido nenhum. Há responsáveis e irresponsáveis no meio disso tudo. Olha a postura. Olha a postura dos governantes. Um puxa para o lado, para o outro. Queda de braços. Quem leva mais? Quem manda mais? E o brasileiro nunca teve educação. Sempre cuspiu no chão. Sempre entrou em casa de sapato. Teve que se reeducar. Teve que aprender que usar máscara é respeitar o próximo. A máscara não te protege. Ela evita você contaminar o outro. Ou distância, como eu estou aqui. Tudo mudou. Tudo se inverte. Presos saem, cidadãos se quim em casa. Antigamente você tossia, espirrava. Alguém dizia, saúde. Deus te cria. Uma vez eu escutei, eu tossia. A pessoa falou, Deus te cria. Eu falei, essa eu não conheci. Hoje alguém espirra perto de você. Você quer matar o cidadão. Por que ele está espirrando perto de mim? Por que ele tossiu? Como ousa tossir perto de mim? Que audácia. E aí então, nós vemos aí nessa situação os urubus de carniça, né? Então vamos aproveitar da doença para esticar daqui, esticar de lá, puxar de cá, cobrar daqui, achatar de lá e no meio disso tudo está o povo. E o meu desafio para você é, cadê os crentes? Onde estão os crentes? Alguém percebe essa situação? Está percebendo o que aconteceu? Aí na salada evangélica brasileira, de tantas denominações, eu fico pensando então, quem leva mais? Então começa a haver aí lives, começa a haver discussões, o que pode, o que não pode. Vamos, inscreva-se no meu canal para assistir o meu culto, porque aqui é mais legal. Eu acho interessante que pastores me escrevem, olha, vai começar o meu culto. Eu tenho vontade de escrever, irmãozinho, da nossa também, mas é para o pessoal de lá, não é para você. Nem para o pessoal da sua igreja, amém, louva. Onde estão os crentes? Deixa eu dizer uma coisa para você, quem veio da roça aqui, Dona Silvânia, o pessoal conhece a roça, quando você vai abater um animal, a primeira coisa que tem que fazer é engordá-lo. Eu fiquei muito triste quando a avó Miriam fechou o lar e ela disse assim, pastor Ion, nós estamos sendo impedidos de levar as nossas crianças no culto. E eu não quero engordar essas crianças para a grande matança. Eu não quero só dar comida para eles. Eu sinto falta de chorar com os que choram, de você desportar, de você ouvir, e simplesmente ouvir. O Senhor Jesus deu uma receita ótima, Ele disse assim, chorai com os que choram. O Senhor Jesus não disse assim, vai lá e diz palavras de consolo. Não, Ele não disse isso. Chore com os que choram. Quando Ele foi ressuscitar a Lázaro, Jesus chorou. Eu imagino que as palavras que Ele disse, quando falou para aquelas irmãs Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, teve um peso enorme, porque era o verbo encarnado ali. Mas quando Jesus chorou, a reação das pessoas do Evangelho de João era assim, veja como Ele o amava. Jesus chora. Meus irmãos, de alguma maneira, esse vírus veio, e o Senhor permitiu. E eu garanto que em toda a história da igreja, mundial, essa foi a grande prova. A grande prova. Por favor, eu não ignoro a presença desse vírus. Ele existe. Ele existe. E alguém me pergunta, foi fabricado? Gente, se foi fabricado ou não, Ele existe. E dois, um, ou Ele foi fabricado ou Ele existe por falta de higiene? E aí, o negócio estourou para cá. Nós, aqui no Brasil, temos as nossas doenças. Há muito tempo, algumas erradicamos, e outras, ainda as temos. Mas eu pergunto, qual é a posição da igreja, nossa, frente a tudo isso que nós vivemos? O Senhor Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos, e eu pergunto, você faz parte do todos? Você faz parte do quase? Porque Ele disse que essas coisas aconteceriam. Olha o que Jesus disse, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Você tem acompanhado na mídia, homens amantes de si mesmos? Eu não vou dizer nomes, tá? Você é inteligente. Avarantos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, galuniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Você viveu isso aqui em 2021, assim ó, brilhante. Pastor, você disse que ia dar uma palavra de esperança, calma, eu estou fazendo um balanço de 2020. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelaivos, que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Ouvireis falar em guerra, rumores de guerras. Eu estou lendo o mesmo texto de Mateus, agora na versão de Lucas. Olhar e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantar a nação contra a nação, reino contra reino, olha o que Jesus disse lá em Lucas, e haverá fomes, e pestes, e pestes, doenças. Peste negra, gripe espanhola, dengue, chikungunya, covid-19, H1N1, tétano, tem uma música lá do Titãs, que fala o nome de todas as doenças. Ainda o autor da música diz assim, o pulso ainda pulsa. Ou seja, ainda, como é que nós estamos vivendo? É uma crítica interessante. Onde estão os crentes? Onde estão os adoradores? Meus irmãos, o que Jesus espera de nós? Onde estão os que oram e intercedem pela igreja? Gente, hoje tem reunião de oração. Vamos lá, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por 2020, vamos clamar por 2021. Eu tenho 15 pessoas, 14 pessoas, 13 pessoas, 12 pessoas. Vamos orar, gente. O dilúvio veio, o dilúvio veio, e varreu a quase todos, mas oito pessoas perceberam. Sodoma e Gomorra pereceram, e quase todos morreram, mas três sobreviveram, Ló e suas duas filhas. O exílio varreu a Israel e Judá, mas Daniel e seus amigos, Esdras, Neemias, sobreviveram. Jesus veio e avisou, mas mataram o Senhor da Glória e o crucificaram. Jesus avisou, essa cidade vai ser destruída, não ficará aqui pedra sobre pedra. E no ano 70, general Tito, se tia Jerusalém, em três anos, ele acaba com Jerusalém. Alguns sobreviveram, alguns se dispersaram, quase ninguém percebeu. Não obstante, há tantos avisos, tantos avisos. Começa, depois da Primeira Guerra Mundial, já o lampejo da Segunda Guerra Mundial, e os avisos. Olha quem está subindo aí, olha o que a pessoa está fazendo. vem a noite dos cristais, destrói propriedades de judeus na Europa. Qual o resultado disso? Seis milhões. Mas aqueles que perceberam, quase, outros. Alguns, saíram de lá. eu quero lembrar a você, aonde nós estamos nessa história. Quero lembrar a você, aquilo que já foi falado, numa das escolas dominicais, dominicais da IPBI. Shema Adonai, Adonai Elohein, Adonai, Rádio, ouve Israel. O Senhor, vosso Deus, é único, o Senhor ensina, andando pelo caminho, ensina em casa, coloca nos umbrais, nas portas, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, fale com as crianças. Meus queridos, aonde estamos nessa história? Eu trabalho com educação, há mais de 30 anos, com muito orgulho, com muito amor. Eu nunca consegui sair da escola, e não foi por incompetência, mas por amar a educação. Eu creio na educação, dentre tantas ferramentas que o Senhor Deus, como rota de fuga, para muita coisa. Mas, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo pais, terceirizando a educação, dos seus filhos, para a escola. Quero lembrar a vocês, que o Senhor Jesus nos ensinou algo diferente. Quero lembrar a vocês, que mesmo tendo vivido tudo isso, em Jesus Cristo, todos os tesouros da sabedoria, do entendimento, estão ocultos. Cantamos isso hoje de manhã, buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas demais coisas, vos serão acrescentadas. Educando-nos, para que renegadas, as nossas paixões, vivamos hoje, no presente século, de maneira justa, sensata, e piedosa. Desafio para 2021, Tito 2,13, aguardando a bendita esperança, e a manifestação, do nosso grande Deus, e Senhor, Jesus Cristo, de Nazaré. A nossa vida, tem que ser, em 2021, como o Senhor Jesus Cristo, fosse voltar, a qualquer momento, e eu garanto para você, que Ele vai voltar, a qualquer momento. Como disse um sábio mestre, recentemente para mim, chegou a hora, das teologias, serem colocadas à prova, como eu gostei, dessa frase, chegou a hora. Não se engane, meus queridos, o ensino, vem com paciência, a longanimidade, precede a doutrina, você pode ter doutrina, mas se não for paciente, a prática, precede, o que você conhece, e ensina, percebe? Onde estão os crentes? Os discípulos, se furtaram a orar com Jesus, no jardim, no jardim do Getsemane? Não é de se estranhar, que muitos não queiram orar hoje. Se você ouviu, essas palavras até aqui, pacientemente, sem se remexer muito, na sua cadeira, é porque você faz parte, do mundo, da exceção. Você não faz parte, do todos. do quase todos, mas dessa exceção. Quase todos não são todos. Agora, nem tudo está perdido. Ufa! Em 2020, nos unimos online. Alcançamos muitas vidas, alcançamos muitos lugares, alcançamos estados, alcançamos até países diferentes. Ou seja, a palavra de Deus não ficou algemada. Não ficou algemada. Nós fizemos todos os cultos de 2020. Sem exceção, não pulamos nenhum. 52 domingos, nós fizemos culto online ou presencial. Fizemos uma maratona bíblica, fizemos a escola bíblica dominical funcionar, remodelamos o curso, fizemos uma IBF, duas, em janeiro e em julho. Fizemos o Conecados, o programa dos jovens. Não fizemos de amigo, mas fizemos 14 ações evangelísticas na rua. Quantas pessoas nós alcançamos, pedaladas, pedaladas no Natal com cânticos. abençoamos nossos missionários, além das nossas possibilidades, com recursos humanos, com recursos financeiros e materiais. Muitos, graças a Deus, muitos da IPBI fizeram parte dessa exceção e ousaram amar esta obra uns aos outros incondicionalmente. Graças a Deus. Ligamos uns para os outros. Eu pergunto, foi suficiente? Longe de ser suficiente. Tentamos apenas fazer a nossa obrigação. Acertamos muitas vezes, mas também erramos. Porque somos gente. Meus irmãos, o Brasil como Estado laico assegura constitucionalmente liberdade de culto nesse país. Estado laico não é Estado ateu, é o contrário, é um Estado que garante liberdade de culto. por isso que nós existimos como igreja com o CNPJ. Mas eu pergunto, até quando? Até quando? Prepare-se para o que vem. 2021, o que vem? Que igreja nós seremos? Que crentes nós seremos? Para onde iremos? Como faremos? Como nos uniremos? Meus irmãos, se os nossos joelhos não estiverem dobrados em 2021 como igreja, nós vamos minguar, nós vamos recuar. Nós temos os nossos ministérios aqui, nós temos o nosso plantão diaconal, nós temos plantão na sala de som, na transmissão, transmissão no Zoom, em casa, nós temos escola bíblica dominical, temos um curso sendo preparado com tanto carinho, tanto nas férias como depois das férias. Precisamos só fazer breves ajustes, quantas coisas nós queremos fazer. Mas a minha pergunta é se nós não nos unirmos como igreja, não orarmos, nós não vamos sair do lugar, nós não vamos crescer. Eu quero desafiar você a estar aos pés de Jesus em 2021, meu querido, minha querida. É o melhor lugar. Ah, eu queria tanto que alguém me ligasse, pega o telefone e liga para alguém em nome de Jesus. Ah, queria tanto que o pastor me ligasse, pode me ligar, se eu puder atender, vou atender, se eu não puder, eu vi que você ligou, eu te ligo de volta. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós fomos desafiados essa manhã nesse sentido. Que igreja nós seremos, como faremos, como nos uniremos. Pelo que eu li aqui, vocês leram aqui, Mateus 24, estou terminando, viu gente? Aguenta mais 45 minutos aí que eu termino a minha introdução, tá bom? Mas o que nós lemos aqui, Mateus 24, tecnicamente é futuro, não começou ainda. Tudo que você leu em Mateus 24, vai começar ainda no futuro. Mas como assim, pastor? É, tudo que você leu aqui, que você ouviu, parece que é o jornal de hoje, é futuro ainda. Porque é necessário essas coisas acontecerem, é só você ler o versículo 15, quando o anticristo, abominável da desolação, aparecer. Que interessante. Mas gente, as nuvens já estão pesadas, os lampejos já estão dando, está trovoando. que igreja nós vamos ser? Eu quero desafiar você, nesse sentido. O Senhor Jesus vai voltar, e eu espero que ele encontre a IPBI ativa, trabalhando, orando, desculpa meus irmãos, é pessoal o que eu vou falar, em nome de Jesus. Teve momento que até, eu jejuei aqui, falei, hoje eu não vou almoçar, não porque assim, que eu queria ser mais piedoso, mas eu senti o desejo de, Senhor, eu quero me alimentar hoje, só das tuas coisas. Foi mais de uma vez aqui, nesse lugar, com essas cadeiras aqui, esse vazio, eu falei, Jesus, o que o Senhor quer? E aos poucos, nós começamos a perceber, as direções que o Senhor Jesus, nos levava. Os desafios estão aí, e eu quero, desafiar você, a se colocar aos pés de Jesus, porque o que está por vir, vai demandar de nós, tomada de posição, como igreja. Segundo, ousadia, eu não consigo mais, receber mensagem, e não responder, falando de Jesus, não dá mais. Sem falar de Jesus, desculpa. Vai nos demandar, tomada de posição, ousadia, compromisso pessoal, e familiar com Jesus. Pega na mão da sua esposa, pega na mão do seu marido, pega na mão dos seus filhos, vamos orar. Vamos orar. Meus queridos adolescentes, apareçam, liguem as câmeras, venham para a aula da escola dominical. Nós estamos tentando montar, remontar uma estrutura para que vocês se sintam amados, acolhidos e participantes, jovens também. desculpa, desculpa, esse modelo, ele é interessante, eu contei muitas bênçãos aqui, mas a tendência de ficarmos preguiçosos, ela vai vir. Vem vacina, oh, legal, todo mundo protegido, uhul, que bom, né? Vamos para a igreja? Não, hoje eu vou ficar online. Então eu quero desafiar você a ser policiado aqui para frente, eu não sei o que vem em 2021. Gente, por favor, eu estou falando que, mudando a situação, o mundo não será mais o mesmo. Eu li aqui, o amor se esfriará de quase todos. Cuidado, as pessoas vão ficar nos seus guetos e vai ser difícil. Para para pensar que está todo mundo vacinado aqui, uma hipótese. Gente, vamos nos abraçar? Eu estou há um ano sem dar abraço nos outros, é uma coisa esquisita, será que nós vamos voltar a ser o mesmo? Vai dar certo esse negócio? Você entende o que eu estou dizendo? Eu recebi muitas mensagens de Natal e de Ano Novo. Graças a Deus, muita mensagem de irmãos, muitos versículos, mas algumas que eu recebia dizia assim, prosperidade, fé, amor, otimismo. Eu fiquei pensando, o que é isso? Fé no que? Prosperidade em nome de quem? Amor? Como assim? E aí eu respondia, Jesus, Jesus, Jesus. Não dá mais, é ousadia mesmo. Quer gostem de ouvir, quer não. Show 2020, seja bem-vindo 2021 e a vacina milagrosa que resolverá todos os problemas da humanidade. Certo? Não sei. Não sei. Eu sei de uma coisa. As consequências espirituais do ano de 2020 virão. Não se engane. Então, meus queridos, o que eu vou falar agora é para mim e para você. Examine-se. Olhe para a eternidade. Aprendemos isso hoje pela manhã. Examine-se. Olhe para a eternidade. Olhe para Jesus. Colossenses 4, 1. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Vai bater preguiça, sim. Vai bater comodismo, sim. Mas procure se policiar. Procure se posicionar. Tudo vai ficar diferente. A Bíblia nos ensina a examinar de tudo e retende o que é bom. Não é leve vantagem no que é bom. É reter o que é bom. Durante muito tempo eu não quis transmitir culto aqui. Não, não vamos transmitir, não. Porque era 2, 3, 4, às vezes 5. Alguns irmãos que moravam fora, que foram da igreja, às vezes assistiam culto. Nós vamos voltar num sistema talvez híbrido. onde vai ser presencial e online. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se tudo der certo, se a vacina for boa, seja ela de que marca for, de qual país for, nós pudermos voltar aqui, o melhor lugar que você pode estar é aqui. Acredite. olhe para Jesus, somente para ele. Meu desafio para 2021, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus de Nazaré. Sem ele, nada somos. Jesus tem todas as virtudes. Ele é todas as virtudes que nós precisamos. Meus irmãos, são palavras sérias, mas desafiadoras. Vai melhorar? Não, não vai melhorar mundialmente, não. Porém, o Senhor nos ensina. orar pelas autoridades para que tenhais vida tranquila. O Senhor nos deu muitos oásis aqui esse ano. Colocou muitos aqui em bolhas espirituais nesse ano, por incrível que pareça. O Senhor nos protegeu de muitas formas aqui. graças a ele. Passamos por perdas, passamos por dificuldades. Teve dia que a gente ficou meio zureta, hoje não vai dar. Hoje eu estou meio pancada, o negócio não está bom. Jesus me acorde aqui porque hoje não vai dar. Eu não vou conseguir sair dessa cama. E aí você clamou, o Senhor foi te dando direção, foi abrindo a picada, como diz o Salmo 23, e disse assim, caminhe comigo, eu vou caminhar com você. Nós tivemos um momento como nós cantamos aqui que nós quisemos olhar para trás e nós clamamos o nome de Jesus e ele nos socorreu. Eu tenho certeza que. Irmãos, 2021 começou e eu fiz questão de dizer, é mais uma virada de página no calendário. Os desafios vão continuar. Mas com o Senhor Jesus Cristo você tem uma caminhada. Ele te toma pela mão e ele diz, caminhe comigo. eu queria terminar citando um texto mais lindo da Bíblia. Talvez o mais lindo da Bíblia. Eu acho que ele é o mais emblemático. Tudo que está na Bíblia é lindo, viu gente? É que às vezes a gente não vê uma beleza numa coisa ou outra. Davi foi lá com seu exército, matou 100 mil, você fala, ai, ai, ai. Mas é bonito, está lá porque é justiça e está bom. Agora vamos lá. mas tem um texto na Bíblia que envolve Tomé. Tomé pergunta para Jesus, eu não sei para onde você vai, como saber o caminho? E Jesus dá uma resposta. Dá uma resposta para Tomé que para mim é a mais emblemática, é a mais forte. é um martelo quebrando a rocha, assim, a bum, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Jesus Cristo disse para Tomé, Tomé, eu não sou uma alternativa, eu sou o caminho. Tomé, eu não sou uma religião, eu sou o caminho. Tomé, eu não sou uma das verdades e as verdades são relativas, não, eu sou a verdade. Tomé, você não tem oito vidas, Tomé, você não é um gato. Tomé, eu sou a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim. Meus queridos, quando Jesus se apresenta como o caminho, eu pergunto para você, aonde você está colocando o seu caminho? Para onde você está indo? Jesus disse, eu sou o caminho, então coloque todos os seus caminhos dentro dele. porque Jesus excluiu tudo que não é ele. Em 99, eu fui chamado para fazer uma palestra aqui na FAE, uma universidade aqui na Nazaré, sobre cristianismo. fui lá então na Casa da Bíblia, comprei algumas Bíblias, comprei mais que um carpinteiro do Josh McDowell e fui lá falar para aqueles alunos do curso de ciências da religião e falei sobre a história do cristianismo. Desde Atos 2, formação da igreja, passei pelos pais da igreja, o período patrístico, reforma e, ó, obrigado, falei, mas eu tenho uma última coisa para dizer, eu apresentei esse versículo, João 14, 6, eu preciso falar uma coisa para vocês, cristianismo para mim, religião para mim é uma pessoa, Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e o professor então disse assim, então ele exclui tudo que não é ele, eu falei assim, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim, é, então ele excluiu tudo que não é ele, eu falei, isso mesmo, coloque seu caminho no caminho de Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele te abençoe, que ele te guarde, que ele te socorra, que ele fale ao seu coração e que você ande em 2021, porque Tomé, depois que ouviu isso, ele começa a mudar, você sabe o que aconteceu? a maior declaração que alguém podia fazer para Jesus, Tomé fez, ele disse para Jesus, ao ver Jesus ressurreto, Senhor meu e Deus meu, quem é Jesus para você? Caminhe com ele em 2021, que ele te abençoe, curva a sua cabeça, vamos orar, Deus de amor, eu quero te agradecer por esse ano que se passou, que desafio, nós choramos, nós questionamos, nós engordamos, aconteceu tanta coisa, nós reaprendemos a trabalhar, reaprendemos a fazer uma série de coisas, mas nós queremos se agradecer pelas muitas bênçãos do ano, onde o Senhor nos ensinou muitas coisas, o Senhor nos ensinou a depender de ti, a termos um coração grato, nos ensinou a humildade de Cristo em nós, o Senhor nos ensinou que não estamos sozinhos e não devemos andar assim, quantas coisas o Senhor nos ensinou, mas nesse ano que agora começa, eu quero Senhor em nome de Jesus, clamar para que a IPBI, os que vêm aqui, os que congregam aqui, tem se achegado a esse lugar, entendam o nosso compromisso de sermos coluna e baluarte da verdade, entendam o compromisso de ser uma igreja amorosa e acolhedora, entendam o compromisso de fazer parte da exceção, porque afinal de contas, quase todos não são todos, e nós queremos, nós não queremos fazer parte desse todos, cujo amor se esfriará, mas da exceção, em nome de Jesus, Pai, nós dependemos de ti, nos ajude Senhor, a nos posicionar, nos dê ousadia, nos dê prudência, mas nos dê ousadia, para vivermos plenamente o Evangelho de Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço, nós clamamos como igreja, o teu direcionamento, no nome de Jesus, amém, meu Senhor, amém, amém.